A Associação Blumenau de Atletismo decidiu se manifestar sobre as polêmicas declarações do marchador olímpico Moacir Zimmermann contra a entidade e também contra o presidente Pedro Honório Nascimento. Antes é importante entender o caso. O desgaste começou nessa entrevista concedida à RIC TV em novembro. O corte de 33% no orçamento de todas as modalidades causou aflição nos atletas e treinadores. Publicamente, Moacir foi o único que se manifestou, que botou a cara para bater. Faltando um mês e meio para começar a valer os índices para a Olimpíada, eu tive outro corte, então foi de 33%. O desabafo foi precipitado, pois Fundação Municipal de Desportos, Prefeitura e Câmara se uniram. Conseguiram a aprovação de uma suplementação no orçamento e o corte no salário não se confirmou. Eu procurei o atleta para ver qual era o ponto de vista dele e pedir para ele o favor, que durante aquele período a gente estava em negociação, a Prefeitura estava revendo uma forma de ajudar a Fundação com relação ao corte que poderia ser efetuado. E comentei até com ele que para ele evitar esse tipo de polêmica, para não atrapalhar justamente as suas negociações. A Olimpíada, ela pensa em 46 modalidades, não pensa numa exclusiva. O pivô da crise foi a crítica na RIC e nas redes sociais contra a Associação de Atletismo. O marchador falou em perseguição do presidente Pedro Honório Nascimento. Da minha parte, não tem problema pessoal nenhum, não sei se ele tem algo com a minha pessoa, mas não tem relação pessoal nenhuma. O que acontece é que eu, por estar agora no cargo de presidente, acabo tomando a responsabilidade, tomando a frente da associação. A nossa associação, eu sou o presidente, mas eu não tomo nenhuma ação sozinha. Os dirigentes se sentiram difamados e esse encontro no SESI, onde alguns atletas participaram e também se manifestaram a favor da associação, serviu como uma defesa, uma forma do público ouvir o outro lado, como sempre defendemos aqui no Balanço Geral. Ele criou um clima muito ruim perante ao clube, né? Vocês puderam ver que não é só diretoria, são mais de 90% dos associados que hoje não tem interesse que o atleta permaneça na associação. Pedro Honório Nascimento admitiu que pediu para o atleta olímpico se retratar em público. E isso poderia ser determinante para sua permanência. Foi impedido no nosso que ele viesse estar explicando o equívoco que ele cometeu, na verdade, né? Porque ele falou de cortes, que na verdade não houve cortes. Ele falou que a associação tinha discriminado, nunca houve discriminação nem com ele, nem com qualquer atleta. Eu não vou me retratar de uma coisa que eu falei a verdade, né? Moacir ainda acusou o dirigente de não prestar contas. A prestação de contas nossa sempre foi feita de dois em dois anos, né? Sempre foi feita. Realmente no estatuto ele consta lá que deveria ter uma assembleia anual. Ano passado essa assembleia não aconteceu por um atraso de documentação da contabilidade. A gente recebeu esse livro de balanceio de 2017, a gente recebeu dia 16 de janeiro deste ano. Assim que a gente recebeu, a gente passou para o conselho fiscal, pelo tesoureiro e foi aprovada as contas todas. Inclusive o Moacir, a gente convidou o Moacir para que ele viesse até o clube apreciar as contas de 2017. Na verdade o interesse dele foi em chantagear para que eu renovasse o contrato dele com o clube, dizendo que se eu não renovasse ele iria tomar as providências diante dessa cláusula do estatuto. Os melhores resultados de Moacir Zimmermann passaram necessariamente pelas mãos do técnico Ivo da Silva. Mas desde 2012, Moacir não treina mais com o experiente profissional. 10 mil ainda é o atual recorde sul-americano, o 20 mil é ainda o atual recorde do Troféu Brasil em pista. Naquele período ele conquistou duas medalhas internacionais na Universidade e era o primeiro do ranking brasileiro. Esse período é o que eu gostaria que ficasse na memória do que nós fizemos juntos de positivo. O contrato de Moacir Zimmermann venceu no último dia 23 e não foi renovado. O paranaense radicado em Blumenau segue treinando, se preparando para as competições na temporada. Só que sem vínculo com a associação, não pode defender o município em eventos nacionais e internacionais. Jogos abertos pode, vinculado a FMD, ele segue recebendo o Bolsa Atleta. Confuso, não é mesmo? Um conflito desnecessário, evitável, talvez impulsivo ou mal interpretado. Que seja uma queda de braço pequena demais para a grandeza que o atletismo representa no esporte.